A cultura do povo Tremembé foi exaltada no encerramento do projeto Sonora Brasil, realizado pelo SESC. O encerramento do projeto em Parnaíba teve direito a lançamento mundial de peça musical para orquestra e coral. O encontro musical marcou a estreia internacional, de uma peça para orquestra e coral, composta pela artista e professora Paula Molinari, como parte de um trabalho Arte Sonora Ambiental, que tem como inspiração as tradições culturais do povo Tremembé. Para a estreia, realizada no Teatro do SESC em Parnaíba, houve a união dos corais do Instituto e Universidade Federal do Maranhão, além da Orquestra Jovem do SESC Piauí. Mais de 80 jovens cantando e tocando, sob a regência do maestro Wellington Araújo. O torém dos índios Tremembéz de Almofala. Título do trabalho de Paula foi dissecado para a apreciação atenta do público. Da minha preocupação, a experiência que vai se fixando, de uma grande vontade de que a juventude, de maneira geral, ela possa ter contato com o mundo a partir de outros lugares que estão aqui conosco, nesse momento, que eu estou falando com alguém que está lá na sua casa, sentado, está me ouvindo, está falando o que será que está acontecendo ali. Nesse momento a gente estabeleceu uma relação, né? A pessoa está me permitindo entrar no universo que é dela. E a música proporciona isso. A música ocorre em três, quatro minutos, mas a concepção dela envolve uma série de relações. A relação com o povo Tremembéz, viver essa comunidade, entender essa comunidade a partir daquilo que eu sou capaz, daquele lugar que eu vivo, né? Então é riquíssimo, é uma experiência de aprendizado, né? Experiência intermediada dentro da Programação Nacional do SESC. As programações do SESC, um mergulho mesmo no que é ser brasileiro, em estudar a nossa decolonialidade, vencer essas barreiras que estão nos impedindo de nos reconhecer como povos originários, como matrizes africanas. Que o reconhecimento, ele passa através de uma formação pessoal, ele passa através de um reconhecimento não só das nossas matrizes, mas também de quem a gente quer construir como um país futuro, de que raízes a gente quer plantar para essas novas gerações e como a gente está valorizando as pessoas que já estavam aqui anteriormente dessa chegada tumultuada. Seja pelo aspecto social, histórico ou cultural, reconhecer as traduções dos povos indígenas, reconhecer na diversidade e nas diferenças que somos filhos de uma mesma árvore, o Brasil. E aí A CIDADE NO BRASIL